Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, seja bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência e hoje mais um exercício de resolução de prova anterior do Enem. Tô de volta, gente. Antes da gente começar a resolução, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Agora acompanha na tela a leitura da questão de hoje. A questão é da prova do Enem 1999. O crescimento da população de uma praga agrícola está representada em função do tempo no gráfico ao lado, onde a densidade populacional superior a P causa prejuízo à lavoura. No momento apontado pela seta 1, um agricultor introduziu uma espécie de inseto que é inimigo natural da praga, na tentativa de controlá-la biologicamente. No momento indicado pela seta 2, o agricultor aplicou grande quantidade de inseticida na tentativa de eliminar totalmente a praga. A análise do gráfico permite concluir que, alternativa A, se o inseticida tivesse sido usado no momento marcado pela seta 1, a praga teria sido controlada definitivamente sem necessidade de um tratamento posterior. alternativa B, se não tivesse sido usado inseticida no momento marcado pela seta 2, a população de praga continuaria aumentando rapidamente e causaria grandes danos à lavoura. alternativa C, o uso do inseticida tornou-se necessário uma vez que o controle biológico aplicado no momento 1 não resultou na diminuição da densidade da população da praga. alternativa D, o inseticida atacou tanto as pragas quanto seus predadores, entretanto a população de pragas recuperou-se mais rápido, voltando a causar dano à lavoura. e alternativa E, o controle de pragas por meio do uso de inseticidas é muito mais eficaz que o controle biológico, pois os seus efeitos são muito mais rápidos e têm maior durabilidade. Bom gente, após a leitura, eu coloquei aqui o gráfico para a gente entender. é um exercício de interpretação de gráfico, além da gente ter que lembrar um pouquinho sobre cadeia alimentar, porque ele fala de um agricultor que tinha lá uma praga olhando no gráfico, ela só se torna prejudicial, ataca a lavoura, acaba com a lavoura. Se ultrapassar esse ponto tracejado, nessa linha tracejada, aqui embaixo ela consegue aí lidar. Para acabar com essa praga, o agricultor fez o quê? No ponto 1, ele incluiu um predador, vou chamar ele de X. Então eu tenho a praga, que está comendo lá a lavoura, e aí foi incluído o predador X. Uma simples cadeia alimentar, né? O produtor, consumidor primário, consumidor secundário. E aí, depois da aplicação do predador, a gente tem uma curva que mantém ali, mantém-se abaixo da linha prejudicial, que é a linha P. Mas esse agricultor achou que não foi suficiente, e no ponto 2, ele jogou ali um inseticida, vou chamar de I. Por quê? Ele via ali as pragas, ele achava que não estava controlado. Então ele pensou, vou jogar um inseticida, que aí eu acabo de vez. Só que no momento que ele joga o inseticida, ele ataca, obviamente, a sua praga por um momento, mas ataca o predador na praga, o X. E esse predador acaba diminuindo muito mais rápido do que a praga. E a praga, por não ter mais um predador, sobe essa curva automaticamente. Se a gente olhar as alternativas do exercício, gente, a única correta é a alternativa D de dado, que diz o seguinte, o inseticida atacou tanto a praga quanto o seu predador, porém, entretanto, a população de pragas acabou se recuperando mais rápido, já que o predador foi praticamente exterminado, e voltou a atacar a lavoura. Então, essa é a justificativa, essa é a alternativa correta. Nesse caso, ele cometeu um erro na aplicação do inseticida, porque a gente consegue observar que o predador, ele deu conta da praga por um momento, até a aplicação do inseticida, onde o seu predador foi eliminado, a praga conseguiu se recuperar muito mais rápido, e voltou a atacar a sua lavoura. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, tem aula aqui no canal sobre cadeia alimentar e pirâmides ecológicas, muito legal para poder entender esse conceito, vou deixar aqui na descrição. Espero que tenham gostado, bons estudos, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho